O meu nome é Rebeca, e o teu qual é? Eu quero conhecer-te para dançar o perere O meu nome é Rebeca, e o teu qual é? Eu quero conhecer-te para dançar o perere São dois passitos para frente, dois passos para trás Mãezinha na cintura e vamos ver o que isto dá São dois passitos para a esquerda, direita também Mãezinha na cintura e depois logo se vê Mãezinha na cintura e depois logo se vê